Para falar em resultados de campo, quem está com uma promessa muito forte de bons negócios, de um bom desempenho nas áreas de produção, são os norte-americanos. A região do Meio Oeste e Norte-Americano vem passando por uma situação climática muito positiva para o desenvolvimento das culturas, principalmente milho e soja, uma vez que por lá tem dado tudo absolutamente certo. A expectativa para o relatório que será apresentado na segunda-feira, nesta segunda-feira, após o fechamento de mercado, é ter um desempenho de soja muito bom, já muito próximo à conclusão das áreas de cultivo. Mais do que isso, quando se tem a avaliação das lavouras, elas estão lá em cima, e é por isso que é tão importante saber como é que vem o clima nesse Meio Oeste e Norte-Americano, no Corn Belt, onde se tem as áreas de cultivo, e é isso que a Juliana Rezende nos traz agora. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os produtores de soja dos Estados Unidos avançam cada vez mais com as atividades de plantio, tanto que na última semana já passaram de 93% de área plantada. Grande parte das lavouras está em boas condições e aos índices de umidade do solo, que também estão mais elevados devido às chuvas mais persistentes em grande parte das áreas produtoras de soja do país americano. Agora, nos próximos dias, tem mais chuva ainda. São instabilidades que ainda seguem atuando em grande parte das áreas produtoras do Corn Belt, e isso garante pancadas de chuva até bastante expressivas. Por alguns momentos, essa chuva até pode atrapalhar, mesmo que de forma momentânea, e acabar até paralisando as atividades no campo. De maneira geral, chove em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos, até pelo menos dia 23 de junho. Só que nas áreas mais ao norte, a chuva é um pouco mais forte, e por conta desses acumulados mais significativos, em torno de 50 milímetros em cinco dias, é que pode haver alguns transtornos em relação ao andamento do plantio da soja. Agora, a partir da próxima semana, essa chuva já perde intensidade. A partir do dia 24 de junho, expectativa ainda de chuva em grande parte das áreas produtoras de soja, só que dessa vez o volume de água é bem menor. As pancadas já não garantem chuva tão significativa e com volume de água mais elevado. Agora, o acumulado de chuva fica em torno de 30 milímetros nas áreas centrais dos Estados Unidos, enquanto que nas demais áreas, chuva fraca e mal distribuída. O acumulado de chuva não passa de 15 milímetros em grande parte das áreas produtoras. Agora, durante o terceiro e último período, entre os dias 29 de junho até o dia 3 de julho, expectativa ainda de mais chuva persistindo nas principais áreas produtoras de soja do país americano. E dessa vez, com pancadas de chuva ainda não tão volumosas e também com forte intensidade, não atrapalha o andamento das atividades de plantio da soja nos Estados Unidos. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva persistindo. Agora, ao longo dos próximos dias, é que a chuva até ainda será um pouco mais intensa e com forte intensidade, podendo atrapalhar, paralisar relativamente as atividades no campo. Mas, de maneira geral, a partir da próxima semana, a chuva já perde intensidade, as pancadas são mais fracas e não atrapalham o andamento das atividades do plantio da soja no país americano.